Estamos aqui no lixão do município de Brasileia, acompanhando o prefeito do município de Brasileia, Everaldo Gomes Pereira da Silva e também André Assen, do município de Epitácio Olândia, já que existe uma grande preocupação que não foi feito o trabalho exatamente nas gestões anteriores. Gostaria de falar aqui, primeiramente, com o prefeito do município de Brasileia, Everaldo. Everaldo, já é uma preocupação de vocês, prefeitos, aqui do município de Brasileia, Epitácio Olândia, em relação ao lixão de Brasileia? Realmente, existia aí um termo, é um taque no termo de conduta, de compromisso entre o Ministério Público e o município de Brasileia, Epitácio Olândia que era para manter aqui o lixão em boas condições de receber o lixo, na coleta do lixo e hoje você vê, aqui, o lixo sendo, foi depositado, a grande maioria do lixo, onde tem cabeça de boi, restos aí de animais jogados aqui na margem da BR, que isso a gente está já preocupado, preocupado, nós já entramos nessa gestão, preocupado com esse lixo. E aí, qual é a nossa intenção inicial? Que é prioridade agora, é fazer toda essa limpeza, é isolar aqui a área, cercar e fazer uma guarita aqui e colocar um vigia para poder fiscalizar a forma que está sendo jogado o lixo aqui. Então, essa preocupação imediata, convidei o prefeito André, ele de pronto nos ouviu e está aqui junto comigo para que a gente tenha essa parceria, como era antes, para a gente ter essa parceria aqui e é um compromisso nosso com o município de Brasileia, com certeza ele também vai falar em nome do município de Epitácio Olândia e com certeza o compromisso maior é com o meio ambiente, que você vê aí, e isso é um crime, da forma que vem acontecendo no nosso município. E isso nós vamos tomar todas as providências, daqui logo nesses 10, 15 dias, toda a população de Brasileia vai ver o resultado, passar aqui e ver que o tratamento junta o meio ambiente, junta as pessoas, a população, que isso que a gente está vendo é a falta de respeito e também um crime ambiental. Então, nós vamos tomar, estamos tomando já as providências, já determinei ao secretário de obras para que a equipe pudesse estar fazendo toda a limpeza, juntamente em parceria com o município de Epitácio Olândia e com o meu amigo André Assen, que é o prefeito de Epitácio Olândia. E isso, com certeza, a gente vai estar fazendo esse trabalho imediato. Está certo o prefeito do município de Epitácio Olândia, André Assen, também. Existe uma preocupação por parte do município, já que o município também deposita o seu lixo aqui. Com certeza, foi assinado um TAC entre os dois prefeitos, de Brasileia e de Epitácio Olândia, no qual firmaram o total compromisso e o estabelecimento seria, como foi feito o acordo entre os dois municípios, seria no município de Brasileia. Mas, até agora, não estava sendo cumprido o TAC, que é o Termo de Ajuste de Conduta, e hoje nós estamos em contato com o prefeito Everaldo de Brasileia, com a assessoria através do seu secretário, novamente com o nosso secretariado também. E aqui nós viemos, estamos aqui no lixão, e aqui o prefeito Everaldo do município de Brasileia, juntamente com a Epitácio Olândia, que é essa parceria para atender a população de Brasileia e, principalmente, também as pessoas ali em Epitácio Olândia, para que possamos aqui fazer e cumprir o que foi determinado pelo Ministério Público Acreano. Aqui o prefeito Everaldo, em parceria com o município de Epitácio Olândia, ou seja, o município de Brasileia e Epitácio Olândia, já estará, a partir de amanhã, fazendo aqui todo o cercamento da área. Hoje você vê, Almir, que todo o lixo está sendo jogado às margens da BR. Então isso não pode ocorrer, é um desrespeito à população aqui no município de Brasileia, é um desrespeito às nossas áreas de turística, que é o Alto Acre, e nós não podemos aceitar isso de descaso social muito grande. Então a preocupação, tanto do município de Brasileia, através do prefeito Everaldo, como nós de Epitácio Olândia, é implantarmos um novo entendimento junto com o Ministério Público aqui, e que seja implantado aqui um vigia, através do município de Brasileia, aqui uma guarita, e aqui esse estabelecimento vai ser fechado, com certeza, e hoje o prefeito de Brasileia, em parceria com o município de Epitácio Olândia, já está aqui com todo o seu maquinário, aqui no lixão, fazendo todo o acostamento e o trabalho que necessita aqui esta área, para que possa a nossa família e o município, principalmente de Brasileia, ser bem atendida. Está aí a preocupação do prefeito do município de Brasileia, Everaldo Gomes Pereira da Silva, e também do prefeito do município de Epitácio Olândia, André Açém, do lixão de Brasileia ao Minha Drade, para o Gazeta Alerta.